Olá gente, aqui é Lobártico, então estamos aqui para mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui uma novidade que eu vou ter no canal. Eba, novidades, todo mundo gosta, né? Então, a novidade de hoje é o seguinte, eu vou fazer um sorteio! Então, Lobártico, que sorteio é esse? Tá, eu vou explicar para vocês esse sorteio, é assim. Primeiro, eu vou comprar uma coruja, que eu estou guardando diamantes, aqui ó, sete diamantes, falta três. Quando eu conseguir comprar a coruja, eu vou naquela aventura do deserto a dente. Se eu conseguir uma, algumas coleiras, muitas, muitas coleiras mesmo, eu vou naquela aventura um milhão de vezes. Eu vou, eu vou fazer entre amigos, entre todos os meus amigos que estão aqui, ó. Todos os meus 17 amigos. Eu vou fazer esse sorteio, e esse sorteio, eu vou escrever o nome de cada um, aqui, no papel. Vou recortar, bota aí um, um sexto. E eu vou escolher uma coleira aleatoriamente, na lista das minhas trocas. Aqui, vai estar selecionadas as coleiras que eu vou, que eu vou enviar. Eu vou pegar uma coleira aleatoriamente. Também vai estar escrevendo no papel. Aí, eu vou, eu vou, é, eu vou escolher uma pessoa de olhos fechados, o nome. Aí, eu vou lá, envio pro gemograma, e pronto. E outra coisa, você não precisa, você não precisa me adicionar, porque, é, é só você se inscrever no canal. Dá like. E, se quiser, compartilha. Só que esse sorteio, como eu não quero fazer pra todo mundo, vou fazer entre amigos. Que eu tenho 17, e são, e é muita gente já, então dá pra fazer com um monte de gente. E essas são minhas obras. Aliás, essa daqui é a obra que ela gostei, fez pra mim, obrigada. Essa aqui é a primeira que eu fiz. E tem outra bem ali, muito blinda. Mas essa daqui tá a mais bonita de todas. Valeu. Valeu pela obra, viu? Ah, e vocês também, e uma observação, vocês também podem me mandar presentes, tá? E uma pergunta. Lobático, se eu quiser te adicionar, e não for membro, você faz o seguinte. Primeiro você vai, nunca, primeiro você tem que ser amigo de uma dessas pessoas aqui. Aí você vai, manda o jornalograma pra mim. É, Lobático, minha dedê, eu tô participando desse sorteio. Aí eu vou lá, eu vou te adicionar, eu escrevo seu nome também. E se a gente não for membro, se você não for membro, não se preocupe. Eu mando por um dos seus amigos, a outra coleira, e você recebe por troca aí. Ou simplesmente a gente faz uma troca. E tem que ser uma troca justa. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.